Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater mais um papo com vocês a respeito das promoções que estão rolando no AliExpress. No domingo começou a promoção de madrugada, 4 horas da manhã, a gente acompanhou aqui segunda-feira de manhã cedinho, depois a gente fez uma outra live às 18 horas, muita gente comprou, muita coisa interessante. Por conta da queda do dólar, o preço está em patamares que a gente não vê em muito tempo, então com certeza é um bom momento para você dar uma olhada, para você analisar se vale a pena você comprar a sua peça, o seu hardware, a sua placa de vídeo, o seu processador chino-brasileiro, peças que venham lá da China. Compara com o preço das lojas aqui no Brasil, compara com o preço da Terabyte, que é a loja parceira do canal, compara com o preço da Amazon, analisa a possibilidade de você ser taxado, analisa o parcelamento. Lá no AliExpress você parcela praticamente 100 juros, você consegue parcelar peças de 2 mil, 3 mil reais, pagando 50 reais de juros. Então analisa tudo isso direitinho antes de comprar, para que você não tenha nenhum problema, porque sim, está num bom momento para você montar um PC, e eu tenho visto algumas peças aqui com preços que a gente nunca viu antes, e é disso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui as melhores promoções que eu encontrei no AliExpress. Eu peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva aqui no canal Rodrigo Baltar, e também se inscreva no meu novo canal, que vai ser um canal de hardware. Sim, eu vou voltar a tratar de hardware no YouTube. O nome do canal é RB Computer, RB Computer. Entra lá, por enquanto esse vídeo aqui vai ficar no canal Rodrigo Baltar, e também vai ficar lá nesse canal novo, mas aos poucos eu vou migrando, e só vou soltar o conteúdo de hardware lá. Então peço que você que segue esse tipo de conteúdo, que gosta, me segue lá no canal novo, é muito importante que você faça isso. Não esquece de dar uma olhada nos links da descrição, Terabyte Shop, Lógia Parceira do Canal, GVG Mall, Amazon, tudo que você comprar na Amazon você vai estar ajudando o canal. Fica de olho aí no lote do Playstation 5, caso você queira o digital. Se você quiser o Playstation 5 analógico, mídia física, ele está disponível lá na Amazon nesse momento. Não esquece de entrar no nosso grupo de promoções do AliExpress, é muito importante que você entre lá, porque todas as promoções que eu trago aqui para vocês saem antes lá no grupo, e também dá uma olhada na nossa planilha, para você conferir tudo o que você quer. Se você quiser alguma coisa para você conferir as promoções completas, se você quiser processador Intel, placa de vídeo, controle, mouse, tem tudo aqui na nossa planilha, tudo com lojas que a galera confia, beleza? A galera já comprou, tudo com avaliações de brasileiros. Então, sem mais delongas, vamos lá dar uma olhada nas promoções, e tem muita coisa boa. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a nossa planilha de promoções do AliExpress. Para você que não conhece o canal, a gente tem uma planilha onde a gente bota aqui as melhores promoções com os preços sempre atualizados. Tem aqui o nosso link geral do AliExpress, caso você vá comprar uma coisa que não está na nossa planilha e você queira muito ajudar o meu trabalho aqui, basta você entrar pelo link, pesquisar e comprar. Tem o link da Amazon aqui também, que é o link geral da Amazon. E tem o nosso grupo do Telegram. Então, todas as promoções saem antes aqui no grupo do Telegram, porque para a gente é muito mais fácil. Então, não deixe de entrar, a gente já está com quase 2.600 membros aqui, 125 pessoas online. Entra lá, porque tem muita coisa boa que a gente posta lá e não dá para trazer em vídeo. Então, vamos lá para a nossa primeira aba aqui, que são processadores AMD, que a galera pede muito aqui no canal. Todos já estão aqui com marcas 55, a gente coloca aqui o cupom disponível para você usar. Então, dá uma olhada direitinho. Os preços ainda não estão atualizados. No dia de hoje, a gente vai estar atualizando. Então, provavelmente, os preços vão estar mais baixos do que o que você está vendo na tabela agora. Bom, Ryzen 5600 por R$760. Cara, nunca vi esse preço aqui antes. Marcas 55, mais o cupom da loja. Está valendo muito a pena. Ryzen 5600G, caso você precise do vídeo integrado. 903. Ryzen 5700X por R$1.200. Vamos ver se ainda está esse preço aqui, o Ryzen, que é um preço muito baixo. Vamos abrir aqui. Ryzen. Você vai pegar o desconto de R$35 aqui da loja. Comprar. R$1.266. E você vai botar aqui o cupom MARCAS120. Vamos ver quanto desconto ele vai dar. R$1.186 no processador Ryzen. R$1.700. Cara, corre. Vou até soltar no grupo aqui agora. Corre, porque vai acabar. Se você quer comprar um computador, comprou aqui, comprou, vai usar. Não vai ficar igual um doido vendo os preços depois. Porque se o dólar cair, os preços vão cair. Se o dólar aumentar, os preços vão aumentar. Hoje o dólar está aqui em R$5.11. Então, é um bom momento, sim, para você comprar. Então, processadores AMD está aqui. Dá uma olhadinha. Está vendo que o preço caiu aqui cerca de R$20, R$15. Em relação ao que está na planilha, a gente vai atualizar. Então, dá uma olhada. Processadores Intel. Tem vários aqui. O Core i5, né? 12400F. Está com preço muito bom. Dá uma olhada aqui no Brasil, porque na Terabyte também está com preço muito bom. Só que a diferença aqui é que, por exemplo, você vai comprar aqui o Ryzen 1182. Se você for parcelar aqui no Brasil, você vai pagar muito caro na parcela. Ele vai lá para 1.400, 1.500. Se você parcelar aqui, você pode parcelar em 6x sem juros, ou você pode pagar R$50, R$40, né? Ele vai de R$1.186 para R$1.214. Então, é muito barato parcelar no Aliexpress. Os juros são quase negativos. Ontem eu comprei uma SSD, um NV3000. Eu ia comprar um NV5000, mas como o NV3000 estava muito baixo, eu comprei e parcelei com juros quase negativos. Acho que deu R$10 de juros. Parcelei em 12x, a parada vai sair praticamente de graça, né? Você vai pagar ali R$10, R$30 ali por mês, R$25 por mês durante um ano. Então, é muito barato. Tem os kits Xeon aqui, que a gente tem que dar uma olhadinha. O Pepperite fez um vídeo sensacional aí, jogando com processador de R$45. Dá uma olhada lá no canal do Pepperite, um dos caras mais sérios aí que fazem o melhor trabalho de hardware no YouTube. Placa de vídeo, NVIDIA. A gente colocou novas placas aqui, R$20,60 super com preço bem legal da 51 RISC. R$1.520, acredito que tem até abaixado. Vamos dar uma olhada. Já tem um desconto aqui. Vamos botar aqui o Marcas R$120. R$1.499, R$1.499, uma R$20,60 super, beleza? R$20,60 super. É uma placa que tem praticamente o desempenho de uma RX 6600 e também de uma R$20,70. Então, tem muita coisa boa aqui. Tem a R$20,80 super da Maxon. Eu acho que não vale a pena você pagar tão a mais assim. São R$400 de diferença. Essa daqui está com preço absurdo. Tem outros modelos aqui da MSI. Tem modelos de R$20,70. Um pouco mais caro, eu não compraria. Compraria essa R$20,60 super. A gente vem aqui para R$30,50 da Yeshton por R$1.576. Deve estar mais barato aqui também. Vamos conferir. Vamos lá. R$1.739. Vamos botar aqui o Marcas. Acho que entra aqui o Marcas R$120. Vamos ver. R$120. R$1.547. R$1.547. Então, está caindo o preço. R$30,60 da 51 RISC por R$2.060. Tinha até mais barato. A gente chegou a ver por R$1.900 e pouco. Essa placa aqui, não sei se caiu. Vamos lá. Todas as peças dessa loja Shelly oficial, você entra em contato com o vendedor. Entra em contato com ele. Vai lá na abinha de... Você vem aqui. Tem o contato do cara aqui. Você pode entrar aqui nas avaliações. Entra em uma placa qualquer. Vem aqui em avaliações. Entrar em contato com o vendedor. Fala assim, sou inscrito do canal Rodrigo Montar. Sou inscrito do canal Escandar. Sou inscrito do canal Yuri. Peça R$20 de desconto. O cara vai te dar esse desconto. E é assim que você vai conseguir o preço dessa placa aqui. Já tenho aqui R$147 de desconto. Vou botar aqui mais o Marcas. R$220. Eu vou pagar R$200. Eu vou pagar R$2.031. R$2.031. Numa RTX 3060. 3060 Ti da Ruananzi. Por R$2.615. Vamos lá. 3060 Ti da Ruananzi. Vamos botar aqui. R$2.578. Galera, R$2.578. Uma 3060 Ti. Vou soltar aqui no grupo do Telegram agora. Também tem essa daqui, da 51 RISC. Vamos ver. Tem 60 da 51 RISC também. Lembrando que você tem que entrar em contato com o vendedor. Não, já está o desconto da loja aqui. Vamos lá. Marcas. R$220. R$2.602. A 3060 Ti da 51 RISC. Tem outras coisas aqui. 3070 da Maxon Terminator por R$3.330. Dá uma olhada aqui no preço. 3070 da Galaxy por R$3.340. 3070 Ti por R$4.362. Provavelmente os preços estão mais baratos aqui. Ainda vou atualizar. 3080 Ti por R$6.000. É lógico. É complicado você pagar R$6.000 aqui. Porque pode ser que dê algum problema. Que você tenha que enviar. Tem um amigo meu que comprou aquela RTX 2060. Veio com problema. Aquela que eu indiquei aqui no canal. Ele é aqui do Rio de Janeiro. Ele conseguiu o reembolso de 100% no Aliexpress. Não teve problema. Recebeu o dinheiro de volta. Comprou a RX 6600 M. Que está chegando. Inclusive ele comprou depois de mim. E a dele provavelmente vai chegar primeiro. Você parcelando essa placa aqui. Vamos dar uma olhada. Vou parcelar uma placa de R$6.000. Se você for parcelar uma placa de R$6.000 aqui no Brasil. Você sabe quanto você vai pagar de juros. Então está aqui. R$6.188. Vou botar aqui o Marcas. R$220.000. Teve um inscrito que comprou. Uma. Acho que foi uma 3080 TI. Eu até postei lá no Twitter. R$6.000. Vamos lá. R$6.000. R$6.000. Esse aqui é o preço da placa. Se você for parcelar. Vamos parcelar essa porra aqui. Selecione a forma de pagamento. Quero parcelar em 6 vezes sem juros. Não. Não recomendo que você parcela em 6 vezes sem juros. Parcela em 12 vezes. Você vai pagar R$150 de juros. Em vez de você se descapitalizar. Pegar R$6.000 e pá. Você vai parcelar isso aqui em 12 vezes. E você vai pagar R$150 de juros. É o que eu recomendo. Quanto está uma 3080 TI aqui no Brasil? Eu não recomendo que você compre 3080 TI. Beleza? O que eu compraria no máximo. No máximo hoje em dia. Seria uma 3070. Uma RX 6700 XT. E é para as placas da AMD. Que a gente vai agora. Primeiro. RX 580 da Soyo. Entrei em contato com o vendedor. O vendedor falou. Cara, essa placa é nova. Loja da Soyo. Então a placa está saindo por R$705. Com o cupom da loja. Pega o cupom da loja. E pega o cupom marcas55. Você vai pagar R$705. Eu só recomendo essa placa aqui para a galera. Que realmente quer economizar muito. O cara quer economizar muito. Se você puder fazer uma forcinha RX 6600 M. Está pipocando um monte de teste dessa placa aí. Eu comprei. Essa placa é uma placa que tem desempenho da 2060 Super. O Skandar já recebeu a dele. Testou e aprovou. Já conversei com ele. Então é uma placa que está valendo muito a pena. Então está aqui a observação. Peça o cupom ao vendedor. O vendedor vai te dar o desconto de R$20. E aí você vai aplicar o cupom marcas55. Ela está por aqui. Aqui está Soyo. R$720. Você vai aplicar o cupom aqui. Marcas55. R$705. Aqui tem a 6600 M. Já estou aqui com o desconto do vendedor. R$147. E eu vou botar aqui o marcas120. Vai para R$1059. Então cara. Preço absurdo. Uma placa com desempenho de R$2.070. R$2.060 Super. Por R$1059. É um pouquinho inferior a R$2.070. A gente tem aqui também. A 6600 XT. Da Safire. R$1856. Você tem que avaliar. O que é melhor para você. 6600 M. É muita diferença. Muita diferença de preço. E eu acho que eu não pagaria. Essa diferença pela 6600 XT. Não. Mas tem aqui. A 6700 XT. Pulse. Teve muita gente que o comprou. Que está saindo por R$2.262. É o preço mais barato. De RX. 6700 XT. Que a gente vê aí. Pelo menos eu nunca vi. Eu queria muito comprar essa placa aqui. Mas infelizmente atrasou. A minha 6600 M. Eu não posso. Eu não posso. Está gastando muito agora. E. Pô. É uma placa que eu queria muito trazer aqui para o canal. Muito. Muito. Talvez no mês que vem. Eu pegue uma placa dessa daqui. Porque ela tem um desempenho. Praticamente. De uma 3070. Todas essas placas aqui. 6600 XT. 6700 XT. Viram tranquilamente uma 6700 XT. Ou uma 6600 XT. Eu fiz um vídeo aqui no canal. Pode dar uma olhada aí. Basta você aumentar um pouquinho o clock da memória. Que já se transforma. A AMD. Ela fez o. Ela relançou as placas. Que são basicamente iguais. Apenas com a diferença no clock da memória. Então. Não vale a pena você pagar tão mais caro. Pelo modelo. 6750 XT. A não ser que esteja com preço muito próximo. E essa placa aqui. Está com preço absurdo. Aqui na China. Tem também o modelo Nitro. Teve gente que comprou o Nitro. Preferiu o Nitro. Porque o Nitro. É com 3 fãs. E pagou ali um pouquinho a mais. Para ir com você. Eu pegaria o Pulse mesmo. Que é o mais barato. Usando o cupom. Marcas. 220. A gente tem aqui o PC recomendado. Que é o Ryzen 5500. Com a placa mãe. Soyo B550. Que está 387. Botamos aqui. A 6600M. Que está com preço muito barato. Mas poderia ser também a RX 580. Que está 700 e pouco. Vamos botar aqui 1.059. Que é o preço dela. Nosso PC está saindo por 3.545. Algumas peças aqui no Brasil. Como o gabinete. E também o cooler aqui na Amazon. E a fonte na Amazon. Placa mãe AMD. Dá uma olhadinha aqui em todos os preços. A gente está atualizando. Mas tem muita coisa boa aqui. Principalmente se você quiser montar um PC mais simples. A B550M da Soyo. Tem a A520 da Maxon. Por 294. É uma placa muito simples. Não, mas acredito que se eu botar aí um Ryzen 5600. Vai funcionar perfeitamente. Mas cuidado que ela não tem PCI Express 4.0. Placa de mãe TEL. Tem coisa interessante aqui também. Memória, cara. Está saindo R$200. A memória Asgard. Vamos lá. R$16 GB. Dois pentes dentro do All Channel. É R$3.200. Vamos dar uma olhada aqui qual o preço que está saindo. R$219. R$204. Você vai ter aí. R$16 GB por R$204. R$16 GB por R$204. R$408. Você pode comprar 32 GB de memória para o seu PC. Embora você não precise disso muito provavelmente. Mas é um preço muito bom. Controles e joshiques. Tem alguns aqui que são muito interessantes. Esse daqui que eu quero trazer para o canal. Que é o estilo do Super Nintendo. Achei esse controle aqui sensacional. Vou comprar um desse para trazer aqui. Para jogar no PC. Tem uma bateria. Tem um adaptador interessante da 8-bit 2 também. Para você ligar o controle do PS4 no teu PC. O controle do PS4 para mim é sensacional. Acho até melhor do que o PS5. Ele é um pouco mais leve. SSD, cara. Tem muita coisa barata aqui. Vamos ver eu contar o NV7000. O NV7000 está 520... Vamos ver se ele aplica aqui, né? 523. Vamos ver se consegue botar o Marca e 55. Eu acho que não. Não. 523. Um dos SSDs mais rápidos que a gente tem no mercado. Parece. A galera está falando que teve alguma troca de componente. No NV7000. Não sei. Não tenho uma informação concreta sobre isso. Mas nesse momento. Pelo que a galera está falando. Acho que vale mais a pena pegar o... Isso vai de você, né? Esses dois aqui. Todos os PCI Express 4.0 servem no PlayStation 5. Esse aqui está saindo com 480. O NV5000. A diferença é que um tem 5.000 megabytes de leitura. E o outro tem 7.000. Eu peguei o NV3000. Esse aqui foi o que eu peguei porque eu estou precisando de espaço no meu PC de teste. Então eu peguei esse aqui. O NV3000. Juros negativo. Se você for parcelar esse aqui. Eu paguei 380 ontem. Se você for parcelar. Acho que eu paguei, sei lá. 10 reais de juros. Uma coisa assim. Então vale a pena você dar uma olhada nos SSDs aqui. E eu não recomendo que você fuja muito de Adata. Asgard e Netac não. Fica nesses aqui. Aqui a gente separou uma abinha para os SSDs que funcionam nos consoles de nova geração. Inclusive tem aqui o adaptador do Xbox. Caso você queira aumentar o espaço do seu Xbox Series X e Series S. Bom, tem outras coisas aqui. Teclado e mouse tem muita coisa. Webcam. Tem algumas. Smartphone. A gente tem atualizado isso aqui. Fone e headset tem muito. Console. Playstation 5 está aqui. Nintendo Switch OLED, cara. 1.924 reais. Caso você goste de Switch. O Switch OLED saiu há pouco tempo. Então está aqui. 1.924 reais. E o Switch Lite, né? Que você não pode conectar na televisão. E a tela não é OLED. Por 1.017. Placa de captura. Óculos VR. Tem muita coisa interessante aqui, cara. Fan. Cadeira gamer na Terabyte. Tem uma porrada. Cadeira gamer. Monitor. A Terabyte lançou esse monitor aqui. Que é absurdo. O monitor Super Frame. Está aumentando o preço. Então corre lá. Caso você queira comprar um monitor de 34 polegadas IPS. Está valendo a pena, né? Já chegou a ficar por 2.199. Agora aumentou em 300 pila. Mas vale a pena você dar uma olhada nesse monitor. Pessoal, eu estou trazendo esse vídeo aqui porque eu acredito sim que seja um momento muito bom para você montar o PC. É óbvio que o dólar pode despencar. A gente não sabe o que vai acontecer. Vai ter eleição aí. Tudo pode subir. Não tem como você prever. Eu recomendo que você estude direitinho. Avalia se vale a pena você trazer da China. Você pode ser taxado. Geralmente quando a galera é taxada é no máximo 150, 200 reais. Então vê direitinho o que é melhor para você. Se você não sente confiança, compra aqui no Brasil. Terabyte Shop é parceira do canal. Amazon também. Tudo que você comprar ali que você ajuda o canal. Aval, tá? Achei mais barato na Kabum. Compra na Kabum. É confiável. A mais barata na Pichal. Compra na Pichal. É confiável. A diferença é que se você comprar na Terabyte, se você tiver algum problema, você pode entrar diretamente em contato comigo. Que eu vou fazer de tudo que eu puder para te ajudar. Segue o canal RB Computer. É muito importante que você siga o canal. Porque eu vou migrar todo o conteúdo de hardware que eu já fiz até hoje lá para esse canal. Infelizmente o YouTube não deixa a gente trabalhar da forma que a gente quer aqui. Se eu solto um vídeo de hardware, a galera não assiste. Pouca gente assiste. E o próximo vídeo o YouTube corta o alcance. Então não tem como fazer outra coisa. Eu preciso separar. O nome do canal escolhido foi RB Computer. E eu conto com o apoio de vocês. Beleza, pessoal? Coloca aí nos comentários se vocês já compraram alguma coisa. Se vocês compraram alguma coisa nessa promoção. Cara, na minha opinião, está absurdamente baixo os preços. Principalmente dessas placas aqui. A 2060 Super. 3060. Então, pessoal. Corre lá. Para você não ficar de fora dessa promoção. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E a nós estamos juntos. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí